Música 7 e meia É só Sai daqui? Agora que o sábado deu trabalho Sai lá na... Não, sábado aqui é ele daquele centro do meu filho Ah, é o sábado que fez, então? É, sábado 7 e meia da custódia Da próxima custódia Puta, não dá pra deixar o seu dar lá, não Bora Vem, vamos lá A Meire foi embora, hein? Não dá pra deixar o seu dar lá